Passo pela rua Demoras corrida Seixo a avenida Quase sempre a encontram Sou a avenida Chamas-me à razão Tiras-me palavras Que se refletem Nas corilhas Não digas mais Deixa-me estar aqui Não digas mais Não quero sentir-me assim Jogos de mentiras Momentos de ilusão Noites tão vazias Sede de paixão São vazias as noites Do meu mundo todo Sorriso sem rumo A procura Não digas mais Não digas mais Deixa-me estar aqui Não digas mais Não quero sentir-me assim Não digas mais Deixa-me estar aqui Não digas mais Não digas mais Não digas mais Não digas mais Eu não digas mais Amém Não digas mais Amém Em